Sou Alice Soares, faço parte do time de qualidade da Fortix e nesse vídeo você vai aprender para que serve e como se configura uma mensagem pré-definida. A mensagem pré-definida ela tem como intuito otimizar o tempo do colaborador, reduzir o tempo que o colaborador passa digitando. Então se você sabe que de 10 atendimentos em 7 existe a necessidade de encaminhar uma determinada informação, você já configura essa informação dentro das mensagens pré-definidas para evitar que o colaborador sempre tenha que digitar essa informação ou consultá-la em algum lugar ou buscar esse arquivo, essa imagem em algum lugar. O intuito é otimizar o tempo do colaborador. Então as mensagens pré-definidas elas são utilizadas pelos agentes no momento que eles estão atendendo. Então para compreender melhor nós vamos simular um atendimento. Eu já estou aqui com um atendimento em aberto com contato Alice e no canto inferior direito é possível visualizar as mensagens pré-definidas. Colocando em um contexto prático, vamos supor que esse cliente me perguntou sobre os treinamentos do SZChat. Eu vi que eu já tenho uma mensagem pré-definida sobre os treinamentos. Então eu clico na mensagem, eu consigo visualizar previamente o conteúdo dessa mensagem e eu posso editá-la, eu posso alterar, retirar alguma informação ou incluir alguma informação também. E se realmente é essa informação que o meu cliente deseja, basta clicar em enviar no canto inferior direito. Com um único clique meu cliente recebeu essa informação. Vou mostrar também essa outra mensagem que nós temos aqui. Então além dos textos, você também pode colocar, configurar uma mídia como mensagem pré-definida. Seja uma imagem, um PDF, um vídeo, você pode sim colocar como mensagem pré-definida. Por exemplo, essa imagem ela não possui legenda, mas eu poderia sim incluir uma legenda. E enviar no canto inferior direito. E caso o colaborador clique na mensagem pré-definida, mas veja que ele não é essa mensagem que ele deseja encaminhar, ele pode fechar no canto superior direito. Então é bem simples o funcionamento da mensagem pré-definida, mas se você configurar mensagens que se encaixam com as suas necessidades, você vai conseguir reduzir significativamente o tempo que os seus colaboradores passam digitando. E agora eu vou mostrar como é que é possível configurar uma mensagem pré-definida. Já estou na tela administrativa e agora basta você ir no canto esquerdo da tela, dentro de configurações, e clicar em equipe. Dentro de equipe é possível visualizar duas abas. A aba de equipes e a aba de mensagens pré-definidas. Então eu vou clicar em mensagens pré-definidas. Aqui estão as duas mensagens que eu já possuo na plataforma, aquelas mensagens que eu mostrei para vocês. E eu vou no canto inferior direito configurar uma nova mensagem. A descrição é a informação que vai ficar visível para o agente. Então basta que você coloque em poucas palavras o conteúdo dessa mensagem. A descrição da minha mensagem é Propocolo. E eu preciso selecionar o tipo, se será tipo texto ou tipo mídia. Caso eu queira colocar uma mídia, como eu havia mostrado, uma imagem, um vídeo, você precisa colocar do tipo mídia. No meu caso, eu desejo um texto. E agora eu vou colocar o conteúdo da mensagem. E vejam que eu tenho essa opção aqui no lado esquerdo da minha caixa de texto. Ao clicar, eu consigo visualizar as variáveis, que são itens da plataforma que armazenam informações relacionadas ao contato. Seja o nome, o e-mail. Então, por exemplo, se eu utilizo a variável name, ela vai ser substituída com o nome que está no cadastro do cliente. O cadastro da plataforma SZChat. O e-mail vai ser substituído com o e-mail que está no cadastro do cliente. Então, eu vou incluir na minha mensagem pré-definida algumas variáveis para vocês entenderem como funciona. Assim que eu clico na variável, ela já aparece na caixa de texto, sempre nesse padrão entre duas chaves e em letra maiúscula. Essa é a minha mensagem. Como é que essa informação vai chegar para o cliente? Essa primeira variável vai ser substituída com a saudação correspondente ao momento do dia que esse atendimento está ocorrendo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. A segunda variável, que é a variável name, como eu já havia mencionado, vai ser substituída com o nome que se encontra no cadastro do cliente. E a terceira variável, ela vai ser substituída com o protocolo daquele atendimento que está em curso. A plataforma SZChat gera um protocolo a cada novo atendimento. Todo atendimento tem um protocolo. Então, essa mensagem ficaria da seguinte forma. Boa tarde, Alice. O seu protocolo é... E o protocolo do atendimento. Agora, basta salvar no canto inferior direito. E depois que eu salvo a mensagem pré-definida, ela ainda não se encontra disponível na tela do agente. A mensagem pré-definida, ela está associada às equipes por questões de organização, para que ao realizar um atendimento, só fiquem disponíveis para o colaborador as mensagens pré-definidas que têm relação com o tipo de atendimento realizado por essa equipe. Então, depois que você configura a mensagem pré-definida, você precisa associar ela a uma equipe. Então, basta clicar na aba Equipes e localizar a equipe onde você deseja adicionar essa mensagem pré-definida. Eu quero adicionar essa mensagem pré-definida dentro da equipe Alice Comercial. Então, eu vou na coluna de Ações. Vou clicar em Editar. E dentro de Mensagens pré-definidas, eu vou clicar e eu consigo visualizar todas as mensagens disponíveis. No caso, eu só tenho três mensagens e duas delas já estão selecionadas. Então, só resta a mensagem que a gente acabou de criar. Então, selecionei a mensagem Protocolo e basta salvar no canto inferior direito. Então, a partir desse momento, todos os colaboradores que estão atendendo dentro da equipe Alice Comercial vão visualizar no canto inferior direito essa nova mensagem pré-definida. Lembrando que a mensagem, ela não é restrita a uma equipe. Então, essa mensagem que eu acabei de criar, eu posso associá-la a todas as equipes. Não tem nenhum problema quanto a isso. Agora é a sua vez de configurar uma mensagem pré-definida. E se gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. colourificações para não perder nenhuma novidade. E se gostou do vídeo, curte. E se gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal